Promoção, compre, ganhe, queres. É coisa de cinema, mas de cinema mesmo, são estas ofertas. Refrigerador Biplex, R$ 127,00 por mês e ganhe cupons. Fogão, quatro bocas, acendimento automático e forno autolimpante, 31 mensais. Estante, R$ 25,00 por mês. E só no queres, você concorre a 25 TVs de plasma, 42. É de cinema, participe. Promoção, compre, ganhe, queres.